Gente, tudo bem? Hoje eu venho aqui mostrar pra vocês mais uma produção aí de crochê. Essa peça aqui, gente, já tava há algum tempo parado aqui em casa e eu deixei abandonado, né? Praticamente foram meses aí até eu tomar coragem e retomar aqui essa produção. Inclusive, eu tô com uma pilha assim enorme de peças que eu comecei e não terminei por algum motivo, né? Chega a encomenda, a gente larga ou a gente se anima com outro trabalho e a gente larga também, né? E eu não queria ser assim, gente, mas eu começo vários trabalhos ao mesmo tempo, me empolgo e depois fica aí uma montanha pra terminar um dia, né? Então, eu consegui terminar esse aqui e vim mostrar pra vocês e aproveitar também, mostrar aqui minha nova atividade de trabalho, gente. Além do crochê, que é o principal aí, atividade, porém, eu busquei aqui um trabalhinho extra que seja rápido de fazer e eu quero sempre compartilhar algumas pecinhas com vocês. Abri um canal aí, né? Cate Bijuteria, que eu mostro o que eu fiz vendo esses materiais, se você quiser fazer também a bijuteria, tá bom? Pra agregar aí, tá bom, gente? Por quê? Eu sei que esse canal é de crochê, no entanto, gente, a gente tem que procurar aí o que é rápido pra poder estar também ajudando no orçamento de casa e trabalhar com bijuteria, é uma montagem rápida e eu tô gostando e estou dividindo aí meu tempo agora entre o crochê, né? E atividades da casa que já levam um bom tempo da gente e agora com as bijuterias, tá bom, gente? Então, espero que vocês me visitem aí no novo canal Cate Biju, vou deixar o link nos comentários pra vocês conhecerem. Eu mostro aí as peças que eu faço, tá bom? Se você quiser comprar as peças assim pronta, tá? Também vende. E se você quiser começar a trabalhar com bijuteria, eu também estou vendendo as peças pra poder estar fazendo. Porque eu já comprei uma quantidade grande pra mim e aí eu resolvi revender também. Eu vou abrir esse tapete e aqui é uma tampa do vaso, joguinho de banheiro. Se você gostar do modelo, tem passo a passo aqui no canal. E olha só como ficou lindo o tapete. Ficou bem grande o que eu fiz aqui, gente, com barbante espessura número 8. Eu vou deixar a medida aí aparecendo pra vocês no alto da tela, tá? Pra não ficar um vídeo aí muito chato e longo. Eu fiz ele todo no barbante 8, inclusive até as flores. Só que aí depois até me arrependi de fazer a flor catavento aqui na espessura 8. Eu podia ter feito na espessura 6, né? E subi daqui o trabalho com a espessura número 8 pra dar firmeza. Ficou um trabalho bem pesado, tá bom? Tem um passo a passo no canal, acho que eu fiz aí na cor cru com laranja, né? Todo cru assim, gente, não aparece. Meu celular tá com problema muito grave de focar. Já, né? Tá muito velhinho. E eu tô aí trabalhando pra ver se consigo comprar um celular, tá bom? Vão aguardando aí que logo em breve, quem sabe, essas imagens aqui melhoram. Porque vem me incomodando e também vem me desanimando, tá bom? Então, esse joguinho aqui, gente, ele tem caixa acoplada, ele tem porta-papel higiênico, tá? E esse aqui é o tapete. E eu vou abrir agora a tampa do vaso. E olha que lindo, gente, confesso que dá vontade de pegar pra mim. Eu adoro aí os trabalhos na cor crua, eu acho que tem uma elegância, né? Embora suja muito, principalmente no banheiro, mas eu acho muito bonito. Vou tirar foto, vou colocar pra vender, mas se demorar muito, eu acho que eu vou pegar pra mim. Aqui é a tampa do vaso, tá? Deixa eu mostrar a parte da redinha. É barbante 8, então, tem um peso bem diferente que o cliente pega e ele sente que tem barbante aqui, tá bom? É um trabalho mais firme, mais duro. Eu sei que tem muitas aí pessoas que trabalham com espessura 6 e gostam, né, gente? Eu gosto aí da espessura número 8. As minhas clientes também já estão acostumadas que sabem que o meu trabalho aqui é um trabalho pesado, né? E é o diferencial que eu vim adquirindo aí nas vendas do crochê, tá bom? Esse aqui é pronta a entrega, tá? Quer saber por quanto que eu vou vender essas peças, gente? Acesse o site pra você conhecer o meu site, né? Que eu abri pra tentar aí estar vendendo diretamente pro cliente com o precinho mais em conta. Porque é possível. Quando é plataforma de venda, né? A gente tem que levar o valor e acaba aí até vendendo menos. Tô com esperança, né, gente? De conseguir aí logo, logo minhas clientes migrarem pro meu site de venda. E também, se você quer aí fazer bijuteria, compra lá o material, tá? Que todos os materiais que eu vou mostrando aqui nos vídeos, você vai encontrar lá. E você pode comprar também as peças prontas aí e enfeitar. E dá de presente, gente, que as bijuterias tá bem baratinho mesmo. Bom, obrigada por ter deixado o seu like nesse vídeo. Um beijo pra todos e tchau, tchau!